Clima seco e paisagem cheia de fumaça, combinação que pode causar prejuízos e muitos danos ao meio ambiente e a saúde humana, situação que deixa em alerta os bombeiros e a polícia de meio ambiente com relação aos incêndios criminosos e queimadas irregulares. Nesse período, devido a baixa umidade, a escassez de chuvas, os ventos, então tudo propicia, tudo fica mais próprio para que ocorra as queimadas. Agora, com relação à diferenciação, nós temos um incêndio que é previsto na legislação penal, ele é criminoso, é aquela pessoa que coloca, que ateia fogo de forma intencional, com a intenção de provocar um incêndio, que ele vai fugir ao controle e causar danos mais significantes. Às margens das rodovias, o fogo alto termina em acidentes e morte de animais. Para correr do fogo, os animais tentam atravessar a estrada, são atropelados e terminam taxidermizados. Em lotes baldios, as chamas também são comuns nesta época do ano. A falta de conscientização dos motoristas e de muitos moradores provoca grandes estragos. O mesmo também ocorre nas fazendas da região, quando o produtor coloca fogo no pasto, sem os devidos cuidados. A necessidade de fazer uma queimada, ela deve procurar o IEF, ela deve levar para o IEF a documentação dela, a comprovação de que ela é proprietária daquela região, daquela propriedade rural, e motivar e pedir. Aí o IEF pede autorização, essa autorização vem com uma série de medidas, que a HDF está adequando para esse fogo ser controlado. A gente pede, solicita, principalmente aos produtores rurais, que setorizem a sua fazenda, a sua região, como? Através da construção de aceiros. E a gente lembra que o aceiro é o quê? O aceiro nada mais é do que uma faixa de terra limpa, ou seja, é como se fosse uma estrada no meio da vegetação. Essa limpeza da vegetação, ela vai ter a largura de 1,5 o tamanho da vegetação, ou seja, se eu tenho uma vegetação de 1 metro de altura, essa largura do meu aceiro vai ser em torno de 1,5 metro. De olho no problema, bombeiros e polícia do meio ambiente fazem uma espécie de parceria e multiplicam seus conhecimentos. O trabalho de conscientização mostra resultados e reduz o número de chamadas de incêndio e queimadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o número de ocorrências em relação a incêndios na cidade reduziu pela metade. Passou de 860 para 488. Mesmo assim, o Corpo de Bombeiros faz um alerta para a comunidade. Vai fazer uma limpeza do lote, faz a capina, faz a limpeza, faz a retirada daquele material do lote e descarta no local adequado. Não use o incêndio como meio de limpeza. Por quê? Esse incêndio vai provocar uma fumaça, uma grande quantidade de fumaça, em virtude da queima do material e em virtude da umidade do mato, do capim em si, e vai contribuir para o aumento das doenças respiratórias. E outro fator primordial nessa queimada no interior da cidade é que pode sim haver a propagação desse incêndio para as residências, causando dano às residências vizinhas. Mesmo diante de um cenário onde a conscientização é maior, bombeiros e a polícia do meio ambiente não descansam e reforçam o alerta. Incêndios e queimadas irregulares são considerados crime, com multas que variam de R$ 375 a R$ 7 mil. E prisão.